E a Polícia Civil ainda não identificou o suspeito que teria atirado contra um homem em um ponto de ônibus no setor São Judas Tadeu, em Goiânia, durante uma tentativa de assalto. A vítima que foi baleada no peito e na cabeça continua internada em estado grave, no gol, aqui na capital. As informações com Lucílio Macedo. A Polícia Civil já está investigando o caso. De acordo com moradores, agentes estiveram aqui pela manhã. Foi neste ponto que Helder estava, quando tudo aconteceu. Cerca de três homens estavam em um carro. Um dos bandidos desceu no ponto e o carro seguiu. Depois o marginal teria dado voz de assalto e roubado uma mulher. Quando o bandido foi assaltar Helder Alexandre de Lima, ele reagiu, sendo baleado no tórax e na cabeça. O ponto fica na avenida Afonso Pena, no setor São Judas Tadeu, em Goiânia. O vídeo gravado por populares mostra Helder no chão, à espera de socorro. Ele estava acompanhado da filha no momento do assalto. Após os disparos, o assaltante voltou para o mesmo carro que o aguardava na esquina. Este morador recebeu uma informação sobre o possível veículo em que os marginais estavam. Eu vi dois caboclo do tipo ruim, num um, no parado, com o tipo ruim demais, beirando o colégio. Aristão Cride, após da BR, que sai para a Neuropelis. Helder continua internado no Gol, mas o estado de saúde dele não foi informado pelo hospital. De acordo com familiares, o estado é grave, mas ele respira sem ajuda de aparelhos.